Olha aí a Fungine aparecendo numa investigação da Anvisa, eu queria trabalhar com esse caso, mas eu queria fazer uma abordagem muito importante, porque não são todos os produtos que trazem o problema. Então olha só, o G1 publicou, a Isto É Dinheiro publicou também a questão da suspensão de determinados produtos, e eu queria que você verificasse isso, olha só, a Anvisa só proibiu a venda de um produto da Fungine. O que aconteceu em linhas gerais? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária identificou falhas graves de boas práticas de fabricação de alimentos da marca Fungine. Está errado, por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente o que se trata, olha aqui, vou mostrar até a lei, vou pegar aqui para vocês, são impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, ou porque de qualquer motivo lá embaixo se revelem inadequados a finalidade a qual se destinam. Então, está errado, está, a Fungine tem que ser repreendida? Sim! No entanto, dá uma olhadinha aqui, exclusivamente na fábrica de Monte Alto, no interior de São Paulo. Para evitar possíveis problemas aos consumidores, a agência tomou inúmeras medidas preventivas, mas essas não afetam a maioria dos produtos disponíveis no mercado, exceto alguns lotes de maionese. Então, antes de você sair pela rua gritando palavras de ordem, se você entende que vai consumir menos esse produto, já que com a maionese apresentou o problema, de repente com outros pode acabar apresentando também, isso é um direito que ele assiste. Mas você tem que saber da finalidade social de uma empresa. Uma empresa, quando ela surge, ela surge para poder produzir empregos, através desse emprego que até produz mais consumo. Quando uma empresa vende um produto, ela recolhe impostos. Então, a movimentação econômica é muito importante. Então, o que eu pretendo aqui é dar consciência para você. Você está presente aqui agora para saber, olha, existiu uma falha, o Código de Defesa do Consumidor prevê uma punição, tanto é que houve uma interdição, só que não são de todos os produtos. E você agora que tem a informação mais limpa, mais clara, você pode fazer a sua escolha. Se de repente alguém um dia virar para você, poxa, como é que você está sabendo desse tipo de conteúdo, fazendo essas ponderações e tudo mais, você fala, é que eu sigo o meu professor Renato Porto. E você?